Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento online da UNIP, Universidade Paulista, sempre trazendo um assunto relevante, sempre compartilhando muita informação para vocês. E para ter uma alimentação saudável, não basta apenas conhecer os nutrientes e o valor nutritivo dos alimentos. É necessário saber também a melhor maneira de escolher, de comprar, de preparar, de conservar, rotular muitas vezes tudo o que vai ser consumido. Os cuidados com a higiene pessoal, os cuidados com o ambiente e também dos próprios alimentos, isso é muito importante, principalmente em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, a atenção tem que ser redobrada para evitar a contaminação. E esse é exatamente o tema desse nosso encontro, cuidados com a higiene dos alimentos em tempos de pandemia. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a especialista professora Célia Regina de Ávila Oliveira, ela que é mestre em ciência e tecnologia de alimentos e coordenadora geral dos cursos de graduação em nutrição da Unip. Muito obrigada pela sua participação. Olá, Silvia, tudo bem? É um grande prazer estar aqui, né, batendo um papo com vocês. É um assunto, né, que eu gosto muito, falar sobre a higiene, né, os cuidados que nós temos que ter com os alimentos, como você bem disse, né, muito oportuno o que você falou. A questão nutritiva, essencial, né, a questão sensorial, lógico, tem que ser um alimento atrativo, né, que te chame atenção, mas ele tem que ser inócuo, ou seja, ele não pode causar uma doença, ele não pode transmitir uma doença, né, para quem vai consumir. Então, o que você falou, fechou. É isso aí, são esses três pontos muito, muito importantes. Bom, eu vou começar, professora, falando o seguinte, desde que começou a pandemia, né, nós estamos aí fazendo um ano de pandemia, a maior preocupação que todos nós tivemos, além de, claro, distanciamento, máscara, foi com a compra dos alimentos, chegar em casa e desinfetar todos aqueles alimentos, jogar, sabe, coisa nos sacos plásticos, pegar alimento por alimento, limpar maçã por maçã, entendeu? Eu, pelo menos, era neurótica, fazia-se banana, lustrava a banana. Então, em relação à contaminação do coronavírus, qual que é a ligação com a higienização dos alimentos? Tá, Silvia, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, relatam, né, que até o momento não existe nenhuma evidência científica de que esse vírus, né, de que o coronavírus, ele seja transmitido pelo alimento, porque ele não tem a capacidade de se multiplicar no alimento, ele se multiplica no hospedeiro, mas não no alimento, diferente de outros vírus, outros micro-organismos, como bactérias, enfim. Mas o coronavírus, né, em especial, ele é uma doença respiratória, então são as gotículas, né, de saliva, enfim, de quem está contaminado, certo? Então, pelo alimento, né, não há evidências científicas até o momento de que ele seja um agente transmissor, porque o vírus não se multiplica no alimento. Tá bom. Independente, então, disso, a gente não precisa ter neurose, mas é claro que quando nós compramos alimentos, a gente precisa higienizar os alimentos, porque eles podem transmitir outras doenças, é isso? Sim, com certeza, Silvia. Na verdade, parece que isso está vindo à toma, né, que as pessoas, ou até os estabelecimentos que industrializam, preparam os alimentos, né, não é nada novidade, não tem nenhuma novidade nisso, a questão da higienização, né, ela deve ocorrer, sim, porque existem outros micro-organismos, existem parasitas, que podem ser transmitidos pelos alimentos, então realmente, independente, né, de qualquer situação diferente, os cuidados, né, continuam os mesmos, as nossas legislações, elas são bem específicas e também, né, nos norteiam, norteiam os estabelecimentos de uma forma muito clara, então não há novidade, né, como você bem falou, existem outros micro-organismos que podem, outras doenças que podem ser transmitidas pelos alimentos, então a higiene dos alimentos, ela tem que ocorrer, sempre, se você vai consumir, sobretudo, um alimento cru, né, Silvia? Então seria importante a gente colocar aqui, já que esse é o propósito da nossa live, né, do nosso encontro, perdão, os alimentos, eles podem transmitir quais tipos de doenças? Olha, Silvia, uma série deles, né, existem muitas bactérias patogênicas, né, que são transmitidas por alimentos, a gente pode classificar, sim, em três grandes grupos de bactérias, aquelas que produzem toxina no alimento, então eles, né, crescem numa quantidade, né, se o alimento ele for colocado num local propício para o crescimento da bactéria, que na verdade a maioria prefere temperaturas, temperatura ambiente, próximo da nossa temperatura corporal, 35, 37 graus, mas existem outros também que crescem sob refrigeração, esse é o problema, então eles acabam se adaptando, né, no claro que nos patogênicos não existem, a maioria prefere crescer em temperatura ambiente, então se você deixar um alimento exposto, né, em temperatura ambiente muito tempo, antes de guardar na geladeira, né, sob refrigeração, esse micro-organismo ele vai dobrar, né, de população a cada meia hora, 20 minutos, e é exponencial, então eu tenho duas células, depois 4, 8, 16, 32, 64, é exponencial, né, então esses cuidados, né, eles têm que ocorrer sim, então existem aquelas bactérias que produzem toxina no alimento, então é a toxina que faz mal, já ouviram falar, provavelmente, do clostridobotulino, né, inclusive uma bactéria letal, muito, muito séria, né, o comprometimento no organismo, aquelas outras que produzem apenas infecção, apenas não, né, um quadro infeccioso, então vem a Salmonella, a Shigella, a E. coli, a Escherichia coli, né, aqueles clássicos, e também há alguns que produzem toxina dentro do organismo, por exemplo, o Vibrio cólera, então são alguns quadros, né, assim, umas classificações, mas que na verdade as medidas preventivas, Silvia, são praticamente as mesmas, né, a questão da higiene, depois até posso, né, falar algumas outras, alguns outros cuidados com os alimentos que já estão prontos, que você tem que consumir rapidamente, enfim, mas existe muitos micro-organismos patogênicos e alguns letais. Eu acho importante, então, você colocar pra gente aqui, como é que a gente faz pra, como nós podemos higienizar os alimentos antes de serem consumidos? Muito simples, Silvia, muito, muito simples. Você tem que lavar, né, por exemplo, uma hortaliça, né, um pé, você tem um pé de alface, né, ou qualquer hortaliça, qualquer verdura folhosa ou a fruta, tem que tirar, vamos pensar, num pé de alface, você vai tirar folha a folha, não é pegar o pé, né, e ficar segurando assim, abrir a torneira e, não, tirar folha por folha, lavar cuidadosamente, né, com água, água corrente, tá, vai lavar essa, né, essa folha, unidade por unidade, depois de tudo isso lavado, você vai preparar uma solução, que a gente chama, é bem simples a receita, é uma colher de água sanitária, tá, pra cada litro de água. Então, se você tem dois litros naquela, naquele vasilhame, você põe duas folhetes. Aí, deixa todo o lote, né, todo aquele pé de alface, todas aquelas folhas imersos, às vezes, por causa da densidade da água, a folha começa a subir, né, então você tem que colocar, talvez, uma placa em cima, né, uma placa de vidro, de altileno, pra aquilo não flutuar, porque senão só uma parte vai ficar em contato com aquela solução. Espera uns 15 minutos, 20 minutos, aí tem que enxaguar, porque você tem que tirar os resíduos do cloro. E aí tá pronto pra consumir. Então, você pode fazer isso pras hortaliças, pros legumes, pras frutas, é muito simples. É uma colher de água sanitária, né, que tem específica pra alimento e pra cada litro de água. E tem que enxaguar depois. A fruta, quando você tem a casca da fruta, que tem a casca da laranja, a casca da banana, a casca da maçã, precisa lavar? É, a casca que você vai consumir, necessariamente, Silvia. Agora, eu vou, né, usar uma banana, eu vou descascar, eu não vou entrar em contato com a casca, aí não necessariamente, não precisa fazer isso. Uma laranja, aí eu vou ter que manipular muito, né, pra fazer, pra descascar, então eu acho importante, mesmo que você não vá consumir a casca, eu acho importante fazer a higienização completa assim. Porque, né, vem do campo, isso passou por tantos locais, né, até chegar na nossa mesa, a gente fala que é a cadeia produtiva, pra gente começar a pensar no caminho que o alimento percorreu até chegar na nossa mesa, né, desde o campo, todas as fases, né, de colheta, de transporte, depois pro supermercado, enfim, né, é um caminho muito longo, então são muitos, muitas fontes de contaminação. E, então, você aconselha o quê? Por exemplo, a gente acaba de fazer o supermercado, muitas vezes, até antes de guardar na geladeira, entrou na sua casa, seria bom, então, já higienizar tudo antes de guardar, né? Seria bom, tá? Seria bom fazer esse processo, sim. Ou, pelo menos, né, se você não quer fazer isso naquele momento, você trocar de embalagem, entendeu? Tirar aquela embalagem do supermercado, colocar numa outra embalagem, esses sacos, né, que existem para alimentos, e guardar, tá? Mas eu ainda sugiro, né, que esse processo seja feito antes de armazenar na geladeira. Mesmo porque já está tudo limpo, né, você já pode abrir, já pegar, já consumir, não vai ter que fazer aquele processo, esperar o tempo, né, da solução agir, e muito mais prático. Então, já lava as frutas, né, e já, se abre a geladeira, já está pronto para consumir. Quer dizer que esse processo de higienização, ele já mata todos os micro-organismos? É, ele destrói a maioria, tá? Porque não é um processo, Silvio, que vai esterilizar o alimento, né? Para esterilizar, a gente tem que usar temperaturas acima de 100 graus. Então, não é o caso. Ele vai reduzir a carga microbiana, porém, vai destruir os patogênicos, que é isso que a gente quer. Mesmo que sobre um ou outro micro-organismo ali, né, não vai ser patógeno. Então, não vai me causar uma doença. Você sabe que eu, aí é uma curiosidade bem minha, em relação ao morango, né? A gente faz toda a higienização, mas eles falam que nos pedacinhos, assim, do morango, né, no contorno, ficam os bichinhos lá dentro, é verdade? É, você tem que, inclusive, o morango, ele é muito sensível, né? Pela própria característica da fruta, o morango, o figo, né? Então, às vezes, a gente nem consegue deixar os 15 minutos, porque depois o cloro, né, a solução clorada meio que parece que dá uma, entre aspas, parece que ele fica mais amolecido, né? Então, você tem que deixar, talvez, até um tempo menor. Mas, fazendo uma boa lavagem, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de frisar. Não adianta apenas pegar, Silvia, a fruta ou a hortaliça, né, e colocar na solução clorada. Por quê? Porque o cloro, ele começa a reagir com aquela terra, com aquela matéria orgânica. Porque ele não age corretamente. Então, primeiro, tem que lavar. Lavou, limpou, né? No caso do morango, que ele é muito sensível, né? Lavar mesmo, tá? Com água, exatamente. Não dá pra passar bucha. Isso não dá, ele é muito sensível, né? Uma escova. Aí vai virar uma roupa, né? Eu que não sei nada, tenho que falar essas coisas, porque não é que eu vou passar uma buchinha aí pra limpar. Não, não dá. No morango, não dá. Então, é lavar bem, lavar com cuidado, né? E depois deixar na solução clorada e enxaguar novamente. Isso é pra qualquer alimento que você vai consumir. Você colocou aí a solução clorada e tal, mas existem no mercado umas gotinhas que você coloca, tipo 10 gotinhas, é a mesma coisa? Sim, tem várias marcas, sim, isso aí é só seguir, Silvia, a recomendação do rótulo. Sim, são eficazes, são sim. E agora, em relação ao cuidado com o manuseio desses alimentos que chegam do supermercado, tem alguma recomendação? É, eu sugiro, né, fazer a higienização dessas embalagens antes de serem armazenadas. Na verdade, a questão é você tocar na embalagem, se por acaso ela estiver contaminada, e você, né, assim, porque é muito fácil, a gente às vezes esquece. Tocou os olhos, né, ou colocou a mão próximo da boca, do nariz, então, pode ser uma forma de contaminação. Claro que não tão agressiva, né, ou tão frequente como as gotículas, né, porque é uma doença respiratória. mas fazer, né, já guardar, né, higienizado, então isso pode ser, né, ou com solução clorada, ou com álcool 70, antes de fazer esse armazenamento. Pensando, inclusive, naquilo que a gente já falou, né, no caminho que esse alimento percorre, ou mesmo a embalagem, né, que fica no supermercado, às vezes você vai no supermercado, tem pássaros, não sei se você já viu isso, tem alguns pássaros que ficam ali, principalmente em atacadores, né, sempre tem um pássaro ou outro ali, não deveria estar. Então, de uma forma ou de outra, de repente, pode, né, ter uma contaminação, né, pelas fezes, enfim. E você recomenda, por exemplo, luva? Não. Pra fazer? Pra manusear. Pra manusear. Pra manusear os alimento, usar uma luva? Não, não precisa, né, só a gente limpar bem e higienizar bem as mãos também pra fazer isso. Exatamente, outra coisa, né, Luva Silvia, se você não fizer a higienização das mãos adequadamente, a anticepsia, né, correta, não adianta usar luva, porque ela também é porosa. Então, primeiro a gente tem que fazer a anticepsia adequada das mãos, depois colocar a luva. E saiu dali por algum outro motivo, né, pra fazer alguma outra coisa, tem que tirar a luva e não ficar com aquela luva, né, usando o dia inteiro, ou enfim. Ela é pra aquele momento apenas. E as mãos têm que estar corretamente, né, higienizadas. Bom, você já falou, mas não custa repetir, né, porque é o que eu mais ouço as pessoas perguntarem pra mim, se realmente o coronavírus, ele pode sobreviver dias em determinadas superfícies. Isso já tá provado que não? Ou ainda podemos ter cuidado com isso? Ah, a gente tem que ter cuidado, sim. Porque, por exemplo, superfícies, né, de plástico, superfície de inox, né, ele pode viver até, sobreviver, né, por até três dias. É? É. Cobre, menos, né, em torno de quatro horas, mas papelão, né, próximo de 24 horas, certos, certo? Então, é necessário fazer, sim, esse procedimento, né, de limpeza ali, de desinfecção. Então, mas aí nós estamos falando de... A questão dos saquinhos, né, Silvia? A gente tá falando dos saquinhos e tal, né? Da sacola, né? Não falando da sacola. Essas sacolas, todas que a gente volta do supermercado, como é que a gente... Então, a gente tem que higienizar as embalagens também? Jogar lá um spray em tudo? É, as sacolas, é, as sacolas, é, você descarta realmente, né, eu sugiro descartar essas sacolas plásticas. E as embalagens dos alimentos, né, aquelas que são, você compra, por exemplo, um feijão, né, que vem naquela embalagem, né, plástica, enfim, ou latas, fazer o processo de higienização, sim, antes de colocar dentro da sua, né, do seu armário, entendeu? Da sua prateleira, da geladeira. Então, não importa, por exemplo, eu devo ter cuidado antes de sair das compras, no sentido de não pegar essas embalagens plásticas ou ter... Porque isso já foi provado, né, que não é bom pro ambiente, enfim, independente de coronavírus. Sim, sim. Mas, quando eu estou no supermercado, eu posso, o quê, pedir uma caixa, eu mesmo levar a minha sacola? Pode, pode levar a sua sacola. Exato, pode levar a sua sacola, colocar as embalagens, né, mas de qualquer forma, quando você chegar na sua casa, você vai ter que fazer, né, o mesmo procedimento, de tirar a embalagem, né, porque várias pessoas tocaram, a gente não sabe, né, a transmissibilidade é muito alta do vírus, e pode estar ali, não é? Então, cuidado é o mesmo... A gente está falando em tempo de vírus, né, mas, assim, esses cuidados todos, por você como nutricionista, eles devem ser tomados sempre, porque eu sou de uma época em que a minha avó falava, o que não mata, engorda, né? Então, caía a coisa no chão, chupeta no chão, não tinha essa, eu já colocava aquela mesmo. A vitamina S, né, Silvia? Isso, exatamente, a vitamina S. Para criar antico... Vitamina o quê? Vitamina S, né, de sujeira, quando caia no chão. Pois é, aí criava imunidade, eu não sei se isso tem a ver. É que no ambiente, né, domiciliar, provavelmente você não vai ter ali um ambiente que micro-organiza os patogênicos, né, diferente de uma unidade hospitalar. Então, não dá para comparar, lógico, né, que tem, a gente até precisa, é necessário até para a gente criar imunidade, a gente ter contato com os micro-organismos, né, que você falou, cai a chupeta no chão, a criança, né, lambe o chão quando está engatinhando, então isso faz parte. Agora, a gente está falando de micro-organismos, né, assim, porque há 50, né, mais, né, mais tempo ainda, agora estão surgindo tantas coisas diferentes, né, e então a gente fica com receio, mas assim, dentro do seu ambiente ali, do domicílio, eu não ficaria tão preocupada não, a gente está falando quando a gente está fora, né, fora de casa, aí você vai num ambiente, principalmente hospitalar, aí é outra história, né, aí a criança lambeu o chão ali, cai a chupeta no chão, num corredor de hospital, aí já é complicado. Bom, mas a nossa cozinha a gente deve higienizar com o que que realmente mata os micróbios, os micro-organismos, em cima de uma pia, que sempre sobra um resíduo, né, aquilo pode ficar ali e chamar mais bichinhos ainda, como é que a gente pode higienizar bem o ambiente? Sim, o que a gente pode fazer? A mesma proposta, né, daquela solução com a água sanitária, só que aí, ao invés de usar uma colher por litro, que é a quantidade que a gente utiliza para higienizar alimentos, a gente utiliza duas colheres, entendeu? Então ele tem uma concentração maior, então para superfícies de uma forma geral, pode ser a pia, pode ser a bancada, né, uma mesa, então você pode usar essa concentração, é duas colheres, são duas colheres de sopa, né, de água sanitária para cada litro de água, para alimentos é uma colher para cada litro, ou usar também o álcool 70, Silvia, o álcool 70 também, e para superfícies, né, o ideal é que ele seja líquido, sabe, comprar um borrifador, né, você compra um borrifador, tem álcool 70, né, líquido, e aí você vai borrifando, passando nas embalagens, por exemplo, você chega do supermercado, né, ao invés de preparar uma solução clorada, porque ela tem que ser usada na hora, depois ela é descartada, porque o cloro também vai perder na validade, é, tem que ser uso imediato, não dá para eu fazer e guardar para usar o dia todo. O álcool 70, nesses casos, né, ele acaba sendo mais prático, então pode comprar, né, a gente pode ter isso em casa, né, um borrifador, coloca lá o álcool, né, que a gente compra, em 70%, e vai borrifando, é muito mais prático, mas se quiser fazer a solução clorada também, é possível. E tudo isso funciona também, né, porque agora nós vivemos esses tempos de delivery, né, então quando você tem que colocar a máscara, descer, ou sei lá, quem mora em apartamento, você pega aquela sacolinha, né, que veio da rua, né, sabe Deus para onde que estava, e aí, o que, qual é o procedimento realmente para a gente se proteger? Tá, primeira coisa, né, preferencialmente fazer esses pedidos e já fazer o pagamento, né, online, para evitar até pegar em dinheiro, né, na hora, quando você vai receber. Algumas orientações, né, notas técnicas da Anvisa, que dizem o seguinte, se houver, né, manipulação de dinheiro, que esse dinheiro esteja num saquinho, né, para você não pegar na nota, né, no, enfim, na cédula. Preferencialmente, então, fazer esse pagamento online. E quando receber, né, como você falou, todos esses cuidados, né, colocar a máscara, quem mora em apartamentos, né, cuidado com elevador e tudo mais. Mas pegou a embalagem, né, como você solicitou, com o seu pedido, chega, né, na sua casa, coloca numa superfície, numa bancada, né, e vai, higieniza a mão, tá, e depois vai fazendo, vai retirando, né, o que você pediu, as embalagens, tá, se já for pronto para uso, já pode até já porcionar no prato, tá, e todas aquelas embalagens depois, você vai descartar. descartou aquilo, né, ou de papelão, né, dependendo do tipo de produto, ou plástico, enfim, embalagens aluminizadas, né, descarta, né, tudo, se possível, fazer a reciclagem, eu acho que isso é importante falar também, né, em sustentabilidade, como você também já fez essa chamada aí, muito, muito importante, né, o impacto que a gente está gerando no ambiente. E depois vai fazer a higienização daquela superfície, né, onde aquela embalagem foi colocada. Então, se a gente trouxe, né, uma embalagem, né, o pacote lá do entregador, então, a gente colocou na superfície, depois a gente tem que higienizar essa superfície também, porque ali estava, né, em contato com aquela embalagem que veio. E depois, né, fazer ou com álcool 70, ou com a solução clorada, higienizar as mãos novamente, né, fazer anticepsia, e depois só saborear o que você pediu. Célia, em relação a você, você abre o alimento, né, então você recebeu, você abriu aquele alimento, aquele alimento sobrou, né, um pouquinho, então, um filho está tomando banho, vai demorar um pouquinho para comer, porque a gente pode deixar o ambiente ali aberto e consumir meia hora, uma hora depois, ou é melhor sempre guardar na geladeira? Quanto tempo um alimento aberto já intoxica? Olha, a recomendação é no máximo, no máximo uma hora, tá, mas, assim, estourando. E, às vezes, a gente vê algumas situações, né, que aquilo fica exposto, né, horas fora da geladeira, porque, Silvio, é importante colocar que tem algumas bactérias que não são destruídas pelo calor. Quando a gente utiliza temperaturas normais de cocção, né, elas não passam 100 graus, e os 100 graus não são suficientes para destruir alguns tipos de bactérias, que a gente chama bactérias poruladas, então ela forma como se fosse uma cápsula de proteção, né, quando é um ambiente adverso ali para ela. Então, ela não foi destruída, ela só está de uma forma, entre aspas, modificada, entendeu? Se a temperatura, né, vai baixando do alimento e chega próximo aí dos 40 graus, né, aquela temperatura 35, ele volta àquela forma original dele e aí ele começa a se multiplicar. Então, até uma hora, né, 60 minutos, é um tempo, assim, vamos colocar, seguro. Não vai consumir dentro daquele período, aí refrigera, e quando for consumir, aquece de novo. Entendi. Você sabe que isso me lembrou? Quando nós fechamos, né, todos os lugares foram fechados, restaurantes fechados, depois começaram as flexibilizações, as pessoas começaram a voltar aos restaurantes, mesmo com distanciamento, com máscara, com álcool em gel, enfim. Mas eu fui, né, em alguns restaurantes que continuaram no processo de buffet. O que você acha disso? Buffet, as comidas, então, ficarem ali por horas? Com relação ao buffet, existe, como eu falei, né, uma legislação bastante robusta, que norteia todos esses estabelecimentos. O que que a legislação fala? E aí, logicamente, né, os responsáveis pelos restaurantes, eles têm que seguir o que está na lei. Que esses alimentos, eles podem ficar a 60 graus, tem que ficar no mínimo a 60 graus, como que eu vou saber se está a 60 graus? Você tem que ter um termômetro, e tem que ir monitorando, né? Então, eles têm que ficar a 60 graus, tá, por no máximo seis horas. E se ficar abaixo de 60, em uma hora? Então, como que eu vou saber? É uma responsabilidade desse proprietário, enfim, ele tem que treinar a equipe dele para fazer esse controle. Eu estou falando a nível domiciliar, mas no estabelecimento comercial, isso tem que ser feito, deve ser feito. Não só controle de temperatura, como coletar amostras, né, e guardar essas amostras, caso alguém passe mal, para mandar para o laboratório, para fazer análise e tudo mais. Então, o self-service, no meu ponto de vista, agora, né, parece que estão ocorrendo assim, está ocorrendo a colocação daquelas barreiras de vidro, né, que chama-se anteparo salivar, é um nome esquisito, né? Que vieram para ficar, né? Que tem que ficar, porque as pessoas estão conversando ali, né, com um amigo e tudo mais, e agora é pandemia, né, estão com a máscara, mas pendente, anteriormente. E aquilo está caindo em cima do alimento. E aí, né, você pode estar proporcionando um ambiente que é propício para o crescimento dos outros micro-organismos. Então, é uma falta de higiene, realmente. E quais são os outros cuidados? A pessoa tem que se conscientizar. Quais são os outros cuidados que a gente tem que ter no restaurante, até para a gente ficar como dica aí, né, quando flexibilizar novamente, voltarmos ao normal? Porque eu acho que essas medidas todas, né, é incrível. Lavar as mãos, desinfetar, higienizar, isso daí sempre precisou. É que a gente tem muita bola. Agora que as pessoas estão prestando atenção, nossa, eu tenho que higienizar tudo, porque aí eu não pego doença. É ou não é? Pois é, exatamente. Então, assim, os cuidados, né, sempre antes de fazer, efetivamente, né, a refeição, lógico, né, tem que lavar as mãos. Cuidado com os pegadores. Agora, por conta da pandemia, creio que muitos restaurantes estão, né, fazendo essas adaptações. O cliente chega, né, faz a anticepsia das mãos e coloca uma luva, porque aí ele não entra, ele não vai colocar a mão dele no pegador. Então, coloca a luva, né, pega nos pegadores, se serve, quando ele for sentar, né, ele descarta essa luva numa lixeira, né, própria e vai fazer a refeição dele. Então, essa questão, né, do cuidado com a higiene e tudo mais, isso sempre, né, isso tem que fazer parte do nosso, da nossa vida. Sim. Não é? Tem que fazer parte. Agora, por conta, né, dessa situação, alguns locais têm feito adaptações, né, com barreiras físicas nas mesas, né, barreiras acrílicas, ou diminuir o número de pessoas por mesa, uma mesa que cabia um quatro, agora ficam duas, e, então, né, isso é uma situação temporária, mas os cuidados, né, com lavar as mãos, a questão do anteparo, salivar, isso daí, a gente nem deveria estar falando nisso, né, em pleno século XXI. Agora, quais são, então, os outros cuidados que nós devemos ter para evitar as DTAs, no caso, né, as doenças transmitidas por alimentos. As doenças transmitidas por alimentos. Então, a questão da higienização, a gente já falou, né, a higienização dos alimentos crus, que vão ser consumidos crus. Agora, fiz um, né, cozinhei um produto, né, um alimento, seja ele qual for, um arroz, um feijão, uma carne, um legume, né, não vou consumir tudo, fiz ali para, né, para o almoço, para o jantar, por exemplo. Eu tenho que levar isso à geladeira, tá? Tem que levar para a refrigeração. Quanto tempo depois? É aquela, né, aquele tempo ali que a gente comentou, tá? Então, no máximo, dentro de uma hora, isso tem que ir para a geladeira, certo? Então, isso é um cuidado. Quando for usar, novamente, você vai fazer o aquecimento, né? Várias situações, assim, que não devem acontecer. Você sabia, Silvia, que a maioria dos surtos, sabe onde que acontece? Acontece nos domicílios, não é nos restaurantes. É a nível domiciliar, por falta de, talvez, orientação mesmo da população. Ocorre muito o seguinte, a gente chama de contaminação cruzada. Então, ali, eu estou com uma placa, né, uma tábua fazendo o meu corte, sei lá, de carne, aí eu uso a mesma tábua, a mesma faca que eu cortei a carne para cortar um outro alimento que já está, sei lá, para cortar o meu tomate, que já vai ser usado. Então, a gente tem que evitar isso. Trabalha com alimentos crus, higieniza a superfície, depois vem, né, com alimentos que já estão prontos para serem consumidos. Isso é um erro muito comum. Ah, eu vou lavar a faca. Abre a torneira, né, passa na água, coloca ali embaixo da água e acha que aquilo está limpo. Não, isso é uma ilusão. Ou vai lavar a mão, né, faz assim, isso não impôs nada. Então, sempre ter esse cuidado, não misturar alimentos cozidos, né, com crus. Fazer a higienização de todas as superfícies, bucha de pia, essa bucha, às vezes você vai lavar, você mexeu com ovo cru, colocou ali no recipiente, fazer um bolo, né, coisa num bolo, aquilo estava com ovo cru, então você vai fazer o quê? Você vai lavar aquilo com a bucha e aquela bucha vai estar, se tiver salmonela, vai estar com salmonela ali. Aí depois você vai lavar um outro copo, vai lavar um garfo, uma faca, você tem que usar, ou separar as buchas, você diz, ah, não vou fazer isso, né, você pode jogar uma água quente ali, ou aquela solução clorada que eu falei, para destruir o micro-organismo que está ali, porque você vai usar essa bucha depois, né, para lavar outras coisas, outros utensílios. Mas quando a gente está lavando, por exemplo, sei lá, acabou o almoço, você lavou o bolo do ovo, você lavou o bolo de tudo, e é a mesma bucha, você não vai ficar esterilizando a mesma bucha, não é? Então, o que a gente pode fazer é deixar esses aí que são, né, falei a questão do ovo, né, frango, né, você vai cortar frango, cru, né, uma ave, que pode, claro, né, ter bactérias, né, como a salmonela, por exemplo, você tem que fazer em momentos, assim, separados, entendeu? Mexer com o alimento cru, antes, né, de lavar os outros utensílios, pratos, enfim, tem que higienizar aquilo, pode colocar, assim, não é tão eficaz, né, colocar essa bucha no micro-ondas, entendeu? Dois, um minuto, um minuto e pouco, reduz, ou jogar água fervendo nela, certo? Deixar, não usar imediatamente, para, acabei de lavar, né, o bolo do ovo, já vou lavar o talher. Tem que tomar cuidado. É chato isso, mas tem que tomar cuidado. E em casa, então, para falar? Para a mãe, para a sogra. Eu sou a pior. A minha filha ainda faz tudo, muito higienizada, ela chega, ela parece que está indo para a guerra, agora ela vai lavar alguma coisa. Eu não, eu já lavo o garfo que eu lavei nos quentes, então eu sou terrível para isso, ela nem deixa eu lavar, porque eu faço tudo errado, entendeu? E agora você falando, então, por exemplo, principalmente essa tábua de cortar, eu uso para tudo. Olha só o que eu estou fazendo. Não, mas não precisa, você pode usar, mas você tem que, entre um processo e outro ali, você tem que fazer a higienização dela. Lá vai, ou jogar uma batata, enfim. Bom, a gente falou em relação, então, aos principais cuidados, que a gente, inclusive você falou, a forma como conservar o alimento dentro da geladeira, quanto tempo pode ficar, só para a gente encerrar isso, por exemplo, quanto tempo fica as coisas congeladas? Um alimento que eu fiz, eu peguei e congelei, quanto tempo isso é bom? Uns dois meses, três meses? Sim, até 90 dias, não. Ah, tá. É possível sim. Agora, na geladeira, claro que a refrigeração é um método, não é como um congelamento, correto? porque mesmo no congelamento, Silvia, tem micro-organismos que não são destruídos, eles ficam ali dormentes, a gente fala, né? Então, em latência, quando você faz o descongelamento, que tem que ser feito sob refrigeração, e não de uma, né? Ah, eu vou deixar ali um frango descongelando, vou tirar hoje à noite para usar amanhã cedo, tá errado. Não, tira, coloca na geladeira, né? Não coloca na geladeira. Exatamente. Deixa na geladeira, porque as bactérias que sobraram ali, que não foram destruídas, elas vão continuar crescendo, né? Quando vai descongelando. Então, esse é o cuidado. Agora, na geladeira, de uma forma, assim, bem genérica, a gente pode pensar em três dias, em 72 horas. Tudo que for muito mais manipulado, aí, o tempo vai reduzindo. Então, eu fiz um bife, né? Empanado, já vou preparar ali, que amanhã eu vou fazer, vou fritar, enfim. No máximo, dois dias. Quanto mais ingredientes tiver aquele pré-preparo, vai reduzindo. Dois dias. Agora, se for uma carne que sobrou, enfim, eu quero consumi-la ainda, não vou congelar. Então, a gente pode pensar assim, mas a geladeira é em torno de 5 graus, tá? Não é 12. É uma geladeira com a temperatura bem adequada, até três dias. Isso para tudo, para frios fatiados, sobremesas. Quando você abre, por exemplo, frios fatiados, né? Desses que você compra, não aquele que fatia na hora, aqueles que já estão no saquinho, já vem pronto, né? Aí você abre, e você... Sim. Você pode deixar as coisas, por exemplo, você abre uma lata, você deixa dentro da lata, na geladeira, você abre esse plastiquinho, você tira... Você pode fazer isso com os alimentos? É, a lata não pode, Silvia. Abrir uma lata, né? De ervilha, milho, enfim. Não consumiu, tem que tirar da lata e colocar num outro utensílio, num pote, né? Tampado, de vidro, preferencialmente, ou se seja de plástico. Porque a lata, né? Sem estar aberta, ela protege o alimento, ela tem um verniz por dentro, para o alimento não entrar em contato com o material da lata. Quando você abre a lata, esse verniz já é rompido, então pode começar a ocorrer reações ali. Então, no caso dos enlatados, assim, obrigatoriamente, tem que tirar dali, né? Daquela, da lata e colocar num recipiente de vidro, enfim, de plástico. Essa questão do, que você colocou dos frios, né? De plástico, né? É, esses não tem problema. O que você pode fazer é transferir, né? E colocar num outro utensílio, ele tem até porta, porta frios, né? É, Mas... E outra coisa, as verduras e frutas que você coloca na geladeira, elas podem ficar abertas, ou você tem que tampar? É, as hortaliças, no caso das folhas, né? A gente faz assim, é importante também tirar o excesso de água, viu? É importante essa informação, porque daí pode começar a ocorrer, né? um amolecimento, né? Da verdura. Você pode, né? Tirar o excesso de água, alguns locais, alguns, né? Acho que é uma coisa tão fácil, você fazer aquela centrifugação, Tem até um aparelho, um utensílio pra isso, pra tirar o excesso de água. Coloca no saquinho, Tenta tirar o ar, máximo, não precisa colocar vácuo, não é isso, né? Tirar o excesso, e colocar na gaveta. As frutas, você pode fazer isso, ou até, né? Uma maçã, pera, não precisa nem embalar. Você pode deixar num utensílio, né? Aberto, dentro da geladeira, já tá limpo. Tá. Eu acho incrível, né? Tem tanta coisa que eu gostaria de falar em relação à nutrição, né? Muito, principalmente cada alimento, falar de imunidade, né? Quais são os alimentos bons pra gente manter a imunidade? Mas, infelizmente, a gente não tem tanto tempo assim. Eu quero que você fale, então, geral, quais são as áreas que o nutricionista, pode trabalhar, e falar um pouquinho dessa área do nutricionista, que sempre chama muita atenção. Sim, Silvia, é uma... Eu falo com os alunos, eu falo assim, olha, o que eu desejo pra vocês, é que vocês sejam tão felizes, né? E realizados como eu sou com a nutrição. Porque as áreas, né? Assim, há um leque muito grande pro nutricionista atuar. Então, ele pode trabalhar, né? em escolas, né? Cuidando da alimentação, né? Da... Escolar, de uma forma geral, que esse papel do nutricionista na promoção da saúde, né? Se a gente for olhar lá o nosso código de ética, o nutricionista deve atuar na promoção da saúde, né? Na melhoria da saúde, na recuperação da saúde. Então, ele vai estar trabalhando com o alimento e com o ser humano, né? E como que o alimento, ele vai influenciar a vida daquela pessoa. Então, isso é muito bonito. Então, ele pode trabalhar tanto, né? No ramo comercial, né? Como proprietário, ele já tem todos esses conhecimentos, ele pode trabalhar em indústrias, né? Se ele gostar de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, cozinha experimental, em unidades hospitalares, ou ter o seu próprio consultório, a área do esporte, spas, catering aéreo, é uma área muito interessante, né? Você trabalhar em locais que preparam as refeições, né? Para os voos, é uma loucura, mas é maravilhoso, é muito bonito. E dentre tantas outras searas aí que o nutricionista pode explorar, né? Mas, assim, desenvolvimento de produtos, eu acho fantástico também, né? Quais são as propriedades do alimento? Então, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer? Pensar nisso para que aquele alimento seja, promova realmente a saúde, né? Do meu cliente, enfim, é fantástico. Instituições de longa permanência, né? Que são os lares dos idosos, é uma área, assim, o exército também, né? É uma área, tem muito nutricionista que trabalha, né? Que vai para essa área, faz uma carreira militar e trabalha com, né? Alimentação para o exército, muito legal também. Então, assim, tem para todos os gostos, entendeu? Para vários perfis. Eu, na minha opinião, eu acho que nutricionista trabalha em qualquer lugar, né? Porque, aonde tem alimento, eu acho que pode ter um nutricionista. Exatamente. Tem alimento em todo lugar, pode ter. Eu acho que o leque do nutricionista é enorme. Outra coisa, né, Silvia, pode trabalhar, para quem gosta também, atuar junto à vigilância sanitária, né? Nós temos colegas que atuam, né? Como técnicos da vigilância sanitária também. Podem trabalhar com auditoria, com consultoria, com personal diet, assessoria para as empresas, para desenvolver, né? Treinamentos, manuais de boas práticas. É bem amplo, né? O campo de atuação, sim, do nutricionista. E me fala uma coisa, com essa pandemia, o que que você, como nutricionista, aprendeu? Olha, a questão, o ser humano, né? Uma coisa, assim, que eu acabo o tempo falando para os meus alunos, né? Eu falei, olha, quando que ocorreu a gripe espanhola? Aí eles pensam um pouquinho. Ah, foi ali, né? Finalzinho da Primeira Guerra. Então, quantos anos faz isso? 103 anos, aproximadamente. E olha, né? Entre aspas, o perrengue que a gente está passando agora, Silvio, com tanta tecnologia. A gente está no século XXI, né? Todo mundo ligado, a internet das coisas, a indústria 4.0, sabe? 5G. Incrível. E aí, ainda a gente está, né? As pessoas não sabem, lavar as mãos, ou não levam isso a sério. Então, o ser humano é muito, né? Nesse aspecto, é muito frágil. É verdade. Então, com certeza, isso, se a gente vai tirar, né? Algo de bom, é questão, né? De sair da caixinha, de pensar apenas individualmente, né? De pensar no outro. A gente tem visto, assim, vários exemplos, muito exitosos, de pessoa, né? De despertar, esse senso de colaboratividade, né? De pensar no outro, não ficar, né? Pensando apenas de uma forma individual. Então, eu creio que isso tenha, de alguma forma, promovido, né? Um crescimento. Como pessoa mesmo. Muito bem. E o alimento ali é apenas um, né? Um desses, desses segmentos aí, mas se não houver, né? Uma internalização disso tudo, se a gente não usar em benefício para algo maior, de nada vai adiantar. As pessoas perdendo, né? Entes queridos. É verdade. Então, tem que valer a pena, né? Para algo melhor, para a gente melhorar enquanto ser humano. Eu acredito nisso. Eu falo que o alimento, ele ajuda também na saúde mental, né? Quem não gosta de comer um chocolate, não fica super bem. Sim! Olha! E se você for pensar, Silvia, é o seguinte, tudo que você vai, tudo está mediado pelo alimento. Você vai comemorar o aniversário? Tem. Alimento junto. Você vai chamar os amigos, né? Você, sei lá, você teve uma prática exitosa no seu trabalho? Enfim, né? Tudo... Ah, vamos fazer... É o alimento. Vamos esquecer a pandemia aqui, né? Mas vamos fazer um churrasco, vamos tomar um café da tarde. Tem alimento. Tudo gira em volta do alimento, é verdade. Tudo. Então, né? A gente tem que saber fazer boas escolhas, bons amigos, né? É isso aí, é isso aí. Isso faz parte. Muito bem. A gente tem que estar bem. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui nesse encontro, viu? Obrigada, Silvia, pelo convite, né? Obrigada, Silvia, pelo convite, né? É uma honra, um prazer, né? Estar aqui conversando, né? Passando essa informação, compartilhando, né? Um pouquinho do que a gente tem de experiência, sabe? Eu trabalho... Eu falei que eu já tenho quase a plaquinha aqui, sabe? Eu já estou quase fazendo bodas de prata aqui. Eu adoro essa casa. Tá bom. Pra ajudar, pra colaborar, e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada. E só lembrando a vocês que esse nosso encontro aqui fica registrado nas nossas redes sociais para você ver e rever. Muito obrigada e até a próxima. Até. Fiquem bem.